Repórter 1520, Francisco José. Quantos anos você mora aqui nessa rua? 16 anos. 16 anos. O problema é o seguinte, a nossa rua, o varredor varre até a esquina. Aqui é a Abidoral Timbal. A Avenida Abidoral Timbal. Próximo hospital municipal. Até a academia, ele varre da academia pra cá, não é rua não? É sim. É sim, é rua. É rua. Ele não varre. Olha um monte de lixo aqui, é o maior do mundo, no meio da rua. Eu queria que tivesse uma filmadora pra... Isso quando limpa, né? Porque demora, você disse que demora uns oito dias, né? Um dia e oito não. Um dia e oito não, né? Pra não dizer um dia e outro não, um dia e oito não. Verdade. E a questão da iluminação pública aqui? Aqui, a iluminação pública. Tem um posto na frente de um ex-secretário que a lâmpada é filoro. É lâmpada clara. Na frente da minha casa não existe lâmpada. É 50 metros por um lado, 50 por outro. Eu tenho pago a energia da rua, 49 reais. De iluminação pública? De iluminação pública. Aí, a lâmpada boa, a iluminária boa, é só na frente da casa do secretário? Ele era secretário, tirou de lá e botou, né? Que eu podia chegar também e fazer uma denúncia desse. Fizeram uma denúncia aqui, que eu tô com ela guardada, que na minha casa passou uma grota no quintal. Quando choveu, há duas de inverno, entrou água na minha casa. Eu mandei aumentar. O secretário, o ex-secretário, passou um esgoto dentro da minha grota e eu fui falar pra ele, ele disse que foi a natureza. Esgoto de casa de rico, é resto de comida e de casa de pobre, é cocô de menino. Do meu tempo era bosta, hoje é cocô. É o que passa. Você entra de manhãzinha na minha casa, fede a meio dia de tarde. O pessoal da secretaria sanitária veio na minha casa, fez um ofício pra me levar pro promotor. O secretário do prefeito disse que não te andava não, que eles não iam fazer nada. Eu tô com o documento aí. Eles desviaram o esgoto tudo aqui pra trás da tua casa aqui, passando no teu quintal. O esgoto é passar lá na rua de lá. Aí tá tudo passando por trás da tua casa aqui, na casa de vocês aqui. Nessa filha. Da Bidoral Timor. Da Bidoral Timor, o esgoto, fedorento. Dizer com mau cheiro que não dá pra ficar na cozinha. Nós já estamos acostumados, nós, essa senhora que vai passando aí também, a minha vizinha, ela já se acostumou com o mau cheiro. Depois que eu terminar dessa entrevista, você entra aqui na minha casa e sente o mau cheiro. Eu acho que já chega. A coisa é terrível. A coisa é terrível. Repórter 1520, Francisco José. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL